Música É a comemoração do aniversário de Cacilda Belentani no casarão da Chacra Santa Felicidade Show com Ricardo Bombarda Aniversariante minha amiga Cacilda Belentani Cacilda, eu não vou perguntar quantos anos porque... Troimido É, são muitos, né? São muitos anos, por isso que tem muitos amigos pra ajudar a pagar tantas velhinhas E eu estou muito feliz porque aqui é o meu novo espaço de trabalho Aqui é o casarão Santa Felicidade que é da Brasil Tour que a gente começou a alugar agora a gente alugou a Grishow fazemos festas de casamento 15 anos, 15 anos, eventos corporativos, festas de formatura Se você ainda não conhece o casarão Santa Felicidade é só você me ligar que eu trago você eu vou ter o maior prazer em que você vai ter o maior prazer em recebê-los Eu conheço bem o casarão Tem quantas suítes, Lê? São 12 suítes que comportam 39 pessoas As pessoas podem alugar com as suítes? A pessoa pode alugar durante dois dias Nós temos piscinas, churrasqueira, pista de caminhada, parque infantil Aqui é um palácio Isso aqui tudo é um palácio Se você não conhece, vale a pena vir aqui conhecer Meu aniversário aqui está sendo só um pretexto para que meus amigos já fiquem conhecendo agora A gente aluga somente o espaço E café da manhã, se quiser, a gente faz Agora a BC a gente tem para indicar Cozinheiras, churrasqueiros Isso nós indicamos Mas o casarão não faz esse trabalho Você fez o seu aniversário hoje É uma quinta-feira Porque final de semana já está lotado O outro está lotado Porque o seu aniversário foi dia 5, né? Meu aniversário eu ia fazer durante semana Mas graças a Deus Aqui final de semana está sempre locado A gente alocou Natal, Ano Novo, Carnaval Aqui está uma maravilha Você é corajosa, porque está lindo, né? Muito obrigada Fui eu quem decorei tudo E meus planos para o futuro É fazer aqui um spa Fazer um resort Porque você, como faz parte da família Você sabe que aqui é maravilhoso Que a gente tem condição de fazer muitas coisas É, tem sauna seca Sauna a vapor Salão de cabeleireiro Piscina quente Piscina quente Sauna Baia de cavalo Agora nós vamos ter uma horta orgânica Que já temos os clientes esperando para comprar Que beleza Eu fico feliz E você hoje contratou o meu amigo Ricardo Bombarda Ah sim O Ricardo Bombarda É amicíssimo da Neuza Aliás, eu acho que ela é empresária dele Porque ele só faz Ribeirão Shopping Neuza Biguete Almoço das executivas Que vocês não podem faltar E eu, né? Porque eu faço parte Do Ricardo Bombarda Da Neuza Biguete E hoje nós vamos mostrar uma das suítes e um banheiro, né? Uma das suítes, um banheiro e a sala de jantar Que eu acho assim que é o nosso cartão de visita Parabéns, felicidade, tudo de bom porque você merece Muito obrigada Parabéns, felicidade, tudo de bom Parabéns! Parabéns!